Oi, 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 oi caralho, oi, 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 oi caralho Ela veio pra favela, em dia de baile Junto com as amiga, sabe que é combate Sabe que é combate, sabe que é combate Se não der no beco, vai dar em cima da laje Se não der no beco, vai dar em cima da laje Se não der no beco, vai dar em cima da laje Oi, 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 oi caralho Se não der no beco, vai dar em cima da laje Tu tá pronta para o bate, tu tá pronta pro combate Quando ele soltar o ponto, tu vai que ir com o outro lado Ai, 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 ai Sabe que é combate, sabe que é combate Se não der no beco vai dar em cima da laje Se não der no beco vai dar em cima da laje Se não der no beco vai dar em cima da laje Quando ele se soltar o ponto tu vai seguir a comodagem 包,包,包,包 包,包,包 包,包